Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui é o professor Luciano Bittencourt e nós iremos trabalhar agora com um exemplo de resposta em frequência. Então vamos ter um exemplo de um circuito RC. Então vamos ler o enunciado. Para o circuito abaixo, determine o valor de C para que este funcione como um filtro passa-altas com frequência de corte igual a 500 Hz. Então, primeiramente a gente precisa compreender o que é um filtro passa-altas. Um filtro passa-altas é um sistema capaz de permitir a passagem de frequências acima de um determinado valor. Ou seja, 500 Hz, que é a nossa frequência de corte. Considera-se que frequências abaixo de 500 Hz, os sinais com frequência de 500 Hz, na realidade, não são transmitidos até a saída do sistema. Certo? Você permite passagem de sinais com frequências acima deste valor. Então, primeiramente, a gente vai representar este circuito no domínio da frequência. O nosso capacitor, no domínio da frequência, é representado como 1 sobre SC. E o nosso resistor é o valor de R. Ele não varia conforme a frequência é modificada. A nossa entrada VI de T, no domínio da frequência, ela é dada por VI de S. E a nossa saída, VO de S. Então, a nossa função de transferência no domínio de S vai ser igual... Eu já vou fazer diretamente, né? Como nós estamos considerando a saída do nosso sistema como VO de T, a nossa função de transferência será dada por VO dividido por VI, que pelo divisor de tensão é a impedância na qual nós estamos calculando a tensão, no caso a saída. Então, vai ficar R dividido por essa impedância, R, mais a impedância que está em série, que no nosso caso é um capacitor, dado por 1 sobre SC, certo? Então, tirando o mínimo desse SC no denominador e já simplificando, nós temos que G de S será igual a RCS dividido por RCS mais 1. Então, essa é a nossa função de transferência no domínio de S. Para resolvermos o nosso... Fazermos o nosso exemplo, nós precisamos representar essa função de transferência no domínio de Jω. Ou seja, nós precisamos escrevê-la como G de Jω. Basta substituir, fazer S igual a Jω. Então, nós teremos que o G de Jω será igual a RCJω dividido por RCJω. mais 1. Eu posso escrever essa função de transferência de outra forma. Na realidade, é a mesma coisa, só que eu vou separar alguns fatores dentro dessa função de transferência. O nosso G de Jω eu posso escrever como sendo o fator RCJω que por sua vez multiplica 1 dividido por RCJω RC mais 1. É a mesma coisa, se você comparar ali com o resultado de cima. Para a gente, essa forma aqui é mais útil, certo? E eu vou mostrar porquê. Na última aula, vocês podem acessar o nosso vídeo aí, quem ainda não viu, nós determinamos alguns fatores básicos que acontecem em funções de transferência. E nós podemos identificar três deles aqui. Eu tenho aqui um fator de ganho K, que é um RC. Eu tenho agora um fator derivativo, que é o meu Jω. E tenho, por último, um fator de primeira ordem, que é o que é representado aqui na cor azul. Azul eu já representei, então vamos fazer na cor verde. Certo? Fator de primeira ordem. Então, nós iremos determinar o diagrama de Bolt para cada um destes fatores. Mas, antes disso, nós precisamos calcular e determinar o valor de RC. Então, vamos começar pelo fator de primeira ordem. Nós podemos, como nós vimos na última aula, um fator de primeira ordem, G de Jω, ele é dado na forma de 1, dividido por JωT mais 1. Então, comparando esta equação com essa, nós podemos perceber que 1 é igual a 1, correto? Podemos ver que o Jω é igual ao Jω, e o nosso T é igual a quem? A RC. Então, eu vou escrever isso aqui embaixo, olha. Vou falar que T é igual a RC. Eu sei também que 1 dividido por T é igual a nossa frequência de corte, certo? Só que um detalhe muito importante. Nossa frequência de corte aqui é em radianos por segundo. No exercício, pediu-se uma frequência de corte de 500 Hz. Só que a gente precisa converter para radiano. Então, a gente precisa lembrar que uma frequência em radiano, ωC, é igual a 2πFC. Como o nosso FC é igual a 500 Hz, o nosso ωC vai ser igual a 2π vezes 500, que é igual a 1.000 π radianos por segundo. Não vou escrever radianos por segundo aqui, não, tá? Vai ser 1.000 π radianos por segundo. Então, prosseguindo aqui, eu sei que como T é igual a 1 sobre RC, eu sei que 1 sobre RC é igual a 1.000 π, correto? Beleza. Então, vamos voltar aqui para o enunciado do exercício. Para o circuito abaixo, eu determino o valor de C para que este funcione como um filtro de passados com frequência de corte igual a 500 Hz. Perceba que não falou o valor de capacitância, de resistor, desculpe. Então, eu posso considerar o valor que eu quiser, porque eu sou engenheiro, eu estou projetando o filtro, né? Então, eu escolho o valor que eu quiser. Então, eu vou considerar R igual a 100, 100 não, vamos colocar 1k11. Se você quiser considerar 100, 200, o problema é seu, tá? Você vai ter cálculos de você ir a realizar operações diferentes, mas o resultado no final de tudo tem que ser igual. Então, substituindo R igual a 1k aqui, nós temos que o nosso C será igual a 1 dividido por 1.000, né? Que é o valor do resistor, que é igual a 1k, vezes 1.000π, que é a nossa frequência de corte. Então, se eu faço isso na sua calculadora, você vai encontrar um valor aqui de aproximadamente 318,3 nF, certo? 318 vezes 10 a menos 3, menos 9, é nano, tá? Nano é 10 a menos 9. Então, pronto. Agora, eu já posso reescrever essa nossa função de transferência colocando os valores de R e C, correto? Então, vamos reescrevê-la aqui embaixo. Logo, o nosso G de Jω será igual a, retornando aqui em cima, R vezes C, como eu sei que R é 1.000 e C é igual a 318,3 vezes 10 a menos 9, O R vezes C vai ser igual a 318,3 vezes 10 a menos 6, certo? Vezes Jω, né? Vezes o fator de primeira ordem, que é 1 sobre JωRC, Rc eu acabei de escrever ali na frente, né? 318,3 vezes 10 a menos 6, mais 1. Certo, pessoal? Então, essa é a função de transferência na qual nós iremos trabalhar a partir de agora. Então, nós temos aqui o nosso ganho K, nós temos aqui o nosso fator derivativo e, por último, o nosso fator de primeira ordem. Nosso fator de primeira ordem. Então, nós iremos determinar o diagrama de módulo e fase para cada um destes fatores. Eu vou chamar esse daqui de G1, tá? Você pode chamar do que você quiser, se você não quiser chamar, você também não chama, porque a quinta fase não é você. Esse aqui você pode chamar de G2 e esse aqui eu irei chamar de G3. Então, primeiramente, para G1, nós iremos calcular, determinar o gráfico de módulo e fase. Então, vamos colocar aqui, ó, G1. O gráfico de módulo. Toda proparoxítona é acentuada. Módulo. O nosso módulo, como a gente viu na última aula, quem não viu, veja, tá aí no nosso canal. Nós temos que o módulo de um ganho K, ele é igual a 20. Nós temos aqui o nosso eixo X, né? Ômega. O nosso módulo vai ser igual a 20 vezes o log do nosso ganho K. O nosso ganho K aqui é 318,3 vezes 10⁻⁶. 20 vezes log de 318,3 micro. Coloca um micro. Se você calcular aí, estou fazendo de cabeça aqui, né? Vai dar aproximadamente 70 dB. Ou seja, esse valor aqui é próximo de 70. Menos 70, né? Negativo. Ficou um pouco apertado aqui. Menos 70 dB. Então, pronto. Calculei o módulo de G1. Agora, eu irei calcular o módulo de, de quem? G2. Certo? Para um fator derivativo, um módulo para uma frequência de 10⁻² Hz, 10⁻² radianos por segundo, desculpe. Como a gente deduziu, o valor do módulo é igual a menos 40 dB. E para esse valor, ele aumenta, ele cresce, a partir daí, 20 dB por década. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 dBs por década. Ou seja, 10⁻², o valor do módulo é menos 40. Para 10⁻¹, o valor é menos 20. Ou seja, aumentou 20 dBs e assim por diante. Ele cresce 20 dB por década. Por último, agora, a gente vai calcular o módulo para o fator de primeira ordem. O fator de primeira ordem é o seguinte. Quem não viu a nossa última aula, veja. Nós temos aqui, né, o eixo x é o nosso ômega. Eu vou traçar aqui, muito importante, um valor aqui. Vou representar em todos os gráficos. que é o nosso 1 sobre t. Frequência igual a 1 sobre t, que é igual a nossa frequência de corte. Correto? Por que eu estou fazendo isso? Porque para um fator de primeira ordem, o nosso módulo é igual a 0 dB até na frequência de corte. 0 dBs. A partir daqui, ele decai 20 dBs por década. Isso aqui vai me atrapalhar. Deixa eu apagar. A partir daqui, ele decai 20 dBs por década. Então, eu vou fazer isso. Ele vai decair a partir dali 20 dBs por década. E colocando aqui novamente, né, de uma forma que não me atrapalhe, 1 sobre t, que é igual a nossa frequência de corte. Então, agora, perfeito. Agora, por último, a gente vai calcular o módulo total, que é a soma dos três gráficos. Certo? Então, eu tenho aqui no meu eixo x a minha frequência e aqui o módulo total. Vou marcar aqui também o valor aproximado do meu ωc, né, que é a minha frequência de corte. Apaguei mais do que devia. e vou agora representar este gráfico. Então, vamos ver o seguinte. Para ter um instante de 1 sobre t, estão percebendo? O módulo do meu fator de primeira ordem é igual a zero. Ele não vai interferir na soma dos outros fatores, porque vai ser zero vezes mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então, pense o seguinte. Eu tenho um fator aqui que manda subir 20 dB por década e o outro manda somar esse fator menos 70. Certo? O resultado vai ser esse fator aqui subindo, só que deslocado verticalmente de mais menos 70 dB. Ou seja, ele vai ser isso aqui, olha. em outras palavras, ele vai ser igual a isso aqui. Vai ser o próprio fator que aumenta 20 dB. Ele vai parar aqui em 1 sobre t. 1 sobre t. E ele começa aqui de menos, menos 70 mais menos 40 menos 110 dB. Por que ele para por aqui? Porque a partir daqui, se vocês analisarem, eu tenho aqui uma função que manda subir 20 dB e a partir daqui o meu fator de primeira ordem manda decair 20 dB. Um manda subir 20 e o outro manda descer 20. Qual vai ser o resultado? Vai ser um valor constante a partir daqui. Correto? Então, esse é o nosso gráfico. Nós podemos traçar, então, o valor, o gráfico mais próximo do correto seria algo desse tipo aqui. Ele vai acompanhando aqui e tem uma suavização nesse ponto. Certo? É constante. Para o valor aqui de frequência igual a 1 sobre t, que é a nossa frequência de corte, eu tenho exatamente menos 3 decibéis. Correto? Se não viu a última aula, veja que você vai entender por quê. E aqui onde estabiliza, nós temos um ganho de 0 dB. Ou seja, um ganho unitário. A partir do próximo, né, desse valor aqui em que estabiliza a nossa amplitude, o módulo. Certo, pessoal? Então, pronto. nós estamos aí com o gráfico de módulo. Agora, nós iremos calcular, determinar o gráfico de fase para cada um dos fatores. Começando agora para o fator de primeira ordem. A fase de um fator de primeira ordem, como a gente viu na última aula, se você não viu, veja, é de 0 graus. Ou seja, independente do valor da frequência, a fase não será afetada. Então, é 0 graus. Para um fator derivativo, que é esse daqui, certo? O nosso, a nossa fase, como o nosso fator derivativo, ele é puramente imaginário, com parte imaginária positiva, de 90 graus. A nossa fase é de 90 graus. E, por último, o nosso fator de primeira ordem, A fase de um fator de primeira ordem, eu também vou ter que fazer aquela, marcar aqui, a nossa frequência de corte, bem aproximada aí. Então, para um fator de primeira ordem, ele vai começar aqui em 0 graus, correto? E vai decair. Nesse instante em que ele cruza 1 sobre t, que é a nossa frequência de corte, de 0, ele decaiu para menos 45 graus. Certo? Ele vai decaindo menos 45 até estabilizar aqui em aproximadamente menos 90 graus. então, este é o gráfico de frequência para um fator de primeira ordem, um fator derivativo e um fator de ganho k. Agora, somando todos os gráficos, nós temos aqui ômega, 1 sobre t. Então, o nosso resultado final, se eu somar todos esses gráficos, certo? A gente percebe que o de ganho k, como ele é sempre zero, ele não vai interferir. Então, eu vou ter como resultado esse gráfico, que é o gráfico de fator de primeira ordem, deslocado 90 para cima, por causa desse ganho constante, dessa fase constante. Então, o que vai acontecer? Ao invés de ele começar em zero graus, ele vai começar em 90 graus. Começar em 90, vai decair nesse instante aqui de 1 sobre t, ele vai ser de aproximadamente 45 graus, vai continuar decaindo aqui até estabilizar em aproximadamente menos 90 graus. Não, desculpa, 90 não, zero graus até eles ficarem em fase. Então, para altas frequências, a minha saída estará em fase com a minha entrada. e para baixas frequências, a minha saída estará adiantada de 90 graus com relação à minha entrada. Para frequência de corte, eu vou ter um defasamento de 45 graus. Analisando agora o módulo, para baixas frequências, eu tenho baixa amplitude na saída. Em 500 hertz aproximadamente, eu já vou ter uma frequência, um módulo próximo do valor unitário. Para altas frequências, então, praticamente a mesma amplitude que eu tiver na entrada, eu vou ter na saída. Então, vamos analisar isso no nosso circuito. Então, nós temos aqui um circuito que a gente pode fazer essa análise. eu já tenho aqui o valor de 318,3 nanofarad e o nosso capacitor com o valor de 1k. Então, vamos colocar aqui, iniciar para baixas frequências. Vamos colocar aqui 100 hertz. Então, vamos analisar primeiramente o gráfico. Foi o que a gente acabou de fazer. para baixas frequências, o módulo vai ser inferior, está vendo? O módulo da nossa saída será bem inferior ao valor do sinal de entrada e a fase estará atrasada em 90 graus. A minha entrada atrasada em relação à saída ou à saída adiantada de 90 graus. Então, a gente pode ver aqui pelo osciloscópio. Certo? O nosso gráfico já está sendo gerado. Então, pronto. Nós podemos ver que a nossa saída representada na cor vermelha, vamos considerar o início dela sendo aqui, ela começa pouco tempo depois, vamos colocar na mesma escala aqui, pouco tempo depois, 90 graus depois, a minha entrada começa o ciclo da senoide. ou seja, a minha entrada demorou 90 graus para iniciar o ciclo, ou seja, minha entrada está atrasada ou podemos dizer que a nossa saída está adiantada. Vamos analisar agora para a frequência de 500 hertz, que é onde a gente deve ter um atraso de 45 graus da entrada. então vemos aí o nosso osciloscópio, considerando aqui a nossa entrada, nossa saída começando e 45 graus depois nossa entrada. Então realmente o defasamento acontece e a amplitude já é maior. O que a gente pode ver pelo nosso gráfico aqui de módulo na frequência de corte a amplitude já está próxima do valor unitário. Então agora vamos considerar para uma frequência bem elevada e vamos colocar por volta de 20.000 hertz. O que se espera a uma frequência elevada? 20 kHz. Para a frequência elevada a minha saída ou ganho o módulo vai ser zero ou seja vai estar praticamente igual de amplitude e a fase em altas frequências vai estar sem defasamento praticamente. Então vamos ver simulando então elas estão praticamente em fase e com mesma amplitude então realmente os resultados bateram. Agora fechar aqui o programa porque está um pouco pesado vamos analisar né vamos colocar aqui vamos botar o diagrama de board que eu tenho um bloco aqui para poder fazer isso a gente vai ver direitinho nossa entrada nossa saída aqui saída então pronto aí nós temos o nosso diagrama de board então olha só nós temos aqui o valor da frequência né e o valor do modo então vamos caminhar aqui para a frequência de 500 hertz olha aproximadamente mais próximo que a gente conseguiu 490 né aí já dá um salto para 512 então aqui a gente percebe que o módulo é menos 3 db foi exatamente o que a gente achou e ele vai estabilizar aqui ó acima desse valor o ganja está bem próximo de zero e vai estabilizar ali né para o módulo igual a zero para altas frequências já na fase vamos caminhar aqui para 500 hertz também nós temos aqui um defasamento de 45 graus né a saída adiantada da entrada de 45 graus então como a gente pode ver pelos resultados tanto através do diagrama de bode e da resposta do sistema analisando pelo osciloscópio nós conseguimos projetar um filtro passar altas com frequência de corte de 500 hertz espero ter ajudado eu acho muito interessante a gente ter uma visão prática do que é o diagrama de bode resposta em frequência porque muitas vezes a gente fica preso simplesmente fazer cálculos e determinar gráficos os quais a gente não sabe a finalidade as suas aplicações então coloco minha disposição aí para que vocês precisarem para que possamos levar o conhecimento sempre adiante forte abraço e até mais engenheiros